Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, hoje nós temos uma notícia para dar para vocês. Infelizmente, aqueles que estavam torcendo para a criação do partido de Jair Bolsonaro, o APB ou Aliança pelo Bolsonaro, que eles chamam de Aliança pelo Brasil, ainda vai custar acontecer. Isso porque uma manobra pretendida pelo partido de Bolsonaro, que entrou no Supremo Tribunal Federal através do PROS, para tentar agilizar as assinaturas, não deu certo. Ou seja, Bolsonaro foi barrado no baile, aliás, barrado pelo STF. E sabem por quê? Eu vou contar para vocês. Mas antes, esmaga no like, se inscreve no canal e ative os sininhos. Às 13h30 da tarde, a gente também tem o Critica Brasil News com as principais notícias. Atenção, gente, é o seguinte, a Aliança pelo Brasil estava recolhendo todo tipo de assinatura. Dentro de igrejas, inclusive igrejas faziam até escritório preparado, salões preparados, para o fiel ir lá e assinar seu nomezinho, dizendo eu quero a criação do partido do nosso Bolsonaro. Já era uma grande sacanagem. Outra coisa, no Brasil tem 33 partidos, 76 ainda na fila de espera para querer ser aprovado. É muito partido no Brasil. O Bolsonaro, ele sempre disse que o Brasil tinha muitos partidos, que era necessário poucos partidos, porque não dava certo, os partidos só são de aluguel, só são para ganhar dinheiro. Ou seja, tudo aquilo que o Bolsonaro falava lá atrás, ele discorda de tudo. Ou seja, ele contradiz tudo aquilo que sempre pregou. Mas enfim, isso aí é próprio de gente politiqueiro. Mas enfim, vamos lá. Olha, gente, o PROS, que é do partido de base aliada do Bolsonaro, ele entrou com o pedido no STF da seguinte maneira. Nós queremos que todos aqueles que têm outro partido, que são filiados de outro partido, possam também assinar para criar qualquer outro partido. Presta bem atenção. É como se todos os filiados do PT agora vão criar um novo partido. O PTZ, vamos supor. E agora todos os filiados que são, basta criar um outro partido que daqui a pouco vai se aliar ao PT. Ou cria-se um partido que vai se aliar ao PSL. É isso que eles fazem. E o que o Bolsonaro queria? O Bolsonaro queria que o partido dele, que era o PSL, toda a turma que votou, que assinou, que participa ativamente como partidário do PSL, pudesse assinar agora a Aliança pelo Brasil. Vocês lembram que eles fizeram aquela coisa toda em 2018, para todo mundo assinar? 2019, aliás, 2018, e depois que o Bolsonaro ganhou, viajaram pelo Brasil recolhendo pessoas para entrar no partido? Ou seja, olha, gente assina o partido do PSL. Aí o que eles pensaram, ora? Basta que todos aqueles que são filiados ao PSL se inscrevam no novo partido do Bolsonaro. Não é fácil? Ou seja, se aquele partido teve todas as assinaturas possíveis para virar um partido, é só todos aqueles que são daquele partido assinar um novo, pronto, cria-se um novo partido, sendo que as mesmas pessoas estão criando. Gente, o partido já virou palhaçada há muito tempo, agora ficou pior. Até o Bolsonaro já oficializou a palhaçada, né? Levando o Bolsonaro de palhaço para lá, o Carioca, que é um comediante, mas foi infeliz em andar no carro presidencial. Primeiro, foi pago com o quê aquilo ali? A Record que está patrocinando? A preço do quê? É, ali, carro presidencial, está ali, servindo banana. Mas enfim, estou falando aqui da APB, Aliança pelo Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, que as pessoas estão loucas, os bolsominhos, para abrir esse partido. Olha no voto, aliás, o Supremo Tribunal Federal, unanimemente, com exceção do Celso de Mello, que não votou, então, como ele não estava com licença médica, foi unânime, todos votaram contra esse pedido do PROS, que era o seguinte, nós queremos que todos aqueles que tenham partidos possam abrir outro, ou possam assinar. E foi proibido, já tinha sido entendido em 2015 e novamente. Então, é o seguinte, nas palavras da ministra Carmen Lúcia, ela disse, abro aspas para a ministra Carmen Lúcia, formalizam-se agremiações intituladas partidos políticos, mas sem substrato eleitoral, consistente e efetivo. E esses grupos atuam como organismos de sustentação de outras instituições partidárias, somando ou subtraindo votos para se chegar a resultados eleitorais poucos claros ou até mesmo fraudulentos. É isso mesmo. Ou seja, partidos são criados para apoiar aqueles partidos que já existem, ou para sacanear com outros. Ou seja, um partido que é grande cria outros partidos que vão ficar com verba partidária, vão ficar com tempo de televisão, vão ficar com todo aquele esquema todinho para apoiar aquele partido que ele quer. Ou, às vezes, apenas venda. Para que 33 partidos? Ou seja, 76 estão esperando. O Bolsonaro é mais um político que quer abrir um outro partido para chamar de seu, para comandar a legenda, para comandar o orçamento, para comandar o dinheiro. Ele não saiu do PSL porque havia corrupção, aliás, ele sabe de toda a corrupção que há, sempre soube. Aliás, o Bolsonaro já passou por vários partidos, vários partidos. Ele sabe muito bem o que faz. E ele abre mais um, só que esse ele quer chamar de seu. Ele quer ser o presidente, o tesoureiro, o secretário. Ele vai poder pegar na bufufa. Então, o objetivo dele é a grana. Dos filhos dele é a grana partidária. Está pensando que ele é contra? Ele foi a favor desde o início. Ele fala isso para a trouxa. Acreditar que ele é contra a partidária. Gente, pelo amor de Deus, o velhaco desse que está acostumado a fazer isso vai ser contra. É a favor. Então, barrados no baile, foi barrado essa manobra, esse artifício, para tentar fazer com que o partido Bolsonaro saísse logo do papel e pudesse concorrer às eleições municipais. Graças a Deus que não vai. Pelo andar da carruagem, as igrejas estão fazendo de tudo. Mas não é assim, Bolsonaro. Não é assim. Aliás, tem 76 na fila. Por que o teu tem que passar na frente de todo mundo? Olha, gente, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade e doa em quem doer. A gente, infelizmente, ontem não pôde fazer a live da noite. Nós tivemos um problema grave aqui. Um problema técnico. Inclusive, essa é de papouco aqui. Mas, enfim, tudo está resolvido. E é isso que eu queria falar para vocês. Dizer que é um grande prazer estar todo dia com vocês. À tarde, a gente volta às 3h30 e à noite, às 21h15, com Critica Brasil. À tarde, com Critica Brasil News. E à noite, o show de notícias. Grande abraço. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.